No vídeo de hoje, vamos relembrar de personagens que foram dublados por atores e até cantores famosos de uma maneira bem peculiar e que você não fazia ideia de que eram eles. Começando por um dos meus filmes preferidos da Disney, Tarzan, de 1999. Bom, a trilha sonora é incrível, a gente sabe que ficou por conta do Ed Mota. Mas o que talvez você não saiba é que alguns famosos dublaram esse filme. O ator Eduardo Moscoves, famoso pelas muitas novelas em que atuou, deu a voz ao Tarzan. Outra atriz famosa presente no filme é a Sueli Franco, que fez a voz da Kala. Já imaginou o apresentador Márcio Garcia fazendo uma dublagem legal? Pois é, a verdade é que muita gente subestimou, mas ele mandou super bem ao dar voz ao Diego em A Era do Gelo. Ei, para com isso baixinho. Você tem que ser forte. Tem que cuidar do Manfred e do Cid. Principalmente do Cid. Aliás, outros famosos também dublaram esse filme. Como o humorista Tadeu Melo, que fez o hilário Cid. Por que continuam chorando? Estão com fome? Devem estar com fome. Ah, já sei o que fazer. O experiente ator Diogo Vilela mandou muito bem dublando o Manny. Vamos todos para casa. Normalmente o pai que fala. Ah, olha a voz dele e tal. Ele nem acredita. Me olhando com o olho assim. Aí eu tenho que fazer a voz assim, para eles entenderem. Não importa o quanto demore, eu vou achar você. É uma sensação de voltar à infância, eu acho. Já atriz Ingrid Guimarães dublou a Brooke. Oi, bonitão. Eu sou a Brooke. Ah, fazia muito tempo que eu queria viver essa experiência de dublar, porque eu tenho uma filha de seis anos e eu só vejo desenho. E eu amo a Era do Gelo. Uh, que estrutura óssea, elegante. Uma mordida forte. Eu estou sentindo borboletas. Cara, ela tá tão na sua. Por falar em Ingrid Guimarães, a atriz e humorista Heloísa Perecer também invadiu o mundo da dublagem, fazendo a glória em Madagascar. Vem cá, mamãe te protege, olha só. Ah, eles são tão fofinhos de longe. Você é um docinho. Eu te amo, eu te amo. Achei bonito, viu? Tá lindo. Muita gente não sabe, mas o Tiago Abravanel, além de ator e apresentador, também já fez alguns trabalhos bem legais na dublagem. Como, por exemplo, o Ralph, do filme Detona Ralph. E pode ser que você tenha assistido todos os filmes dos Minions e nunca tenha reparado que o dublador do Gru é ninguém menos que o Leandro Hassum. Ah, tá uma delícia. O sabor é de matar. Tá horrível, não tá? Não, não. Estamos progredindo bastante. Ah, e ele também muda bastante a voz pra fazer o irmão do Gru, o divertido Tru. E aí a gente resolveu achar um registro mais alto pra ele, dar uma coisa mais animada, mais leve. Seu desconforto é hilário. O maluco é brabo. Outra dublagem impecável e muito marcante foi do Carl em Up Altas Aventuras do nosso saudoso ator, humorista e genial Chico Anísio. Sim, são muito altos. E eles são bem coloridos? Bom, aí depende. Gostam de chocolate? Claro. Chocolate? Aliás, uma curiosidade bem interessante. Ele foi dirigido pelo dublador Garcia Júnior, dono das vozes do He-Man, Simba, Pica-Pau e muitos outros personagens. Foi dirigido pelo Júnior, o Garcia Júnior, que é um diretor exemplar. Ótimo. Em dublagem, não tenho nada mais a aprender. Aprendi tudo com ele. Tudo, tudo, tudo. Ok, corta. Pra mim valeu, ok, deu. Tudo bem, tudo bem. E o salário, ó. E quem diria, mas o apresentador Rodrigo Faro também já atuou como dublador e mandou muito bem, viu? Impressão na voz pro Astro Boy de 2009. Sabe, eu tentei encontrar meu lugar no mundo. Ah, eu pensei que tivesse encontrado. Mas acho que se enturmar pode ser muito mais complicado do que parece. Demais! O ator Lúcio Mauro Filho, o eterno Tuco da Grande Família, fez um excelente trabalho em todos os filmes da franquia Kung Fu Panda, dando voz ao Po. Uéá! Macaco, louva-a-deus, caça, víbora, tigreza. Uáá! O filme A Nova Onda do Imperador também contou com vários globais no elenco. Celto Mello fez a voz do Cusco. Eu te agarrei e segurei no ar. Eu sou um penhasco poderoso e vou pegar você pra mim. Não vem não, cumpade! Aham, 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 aham. Marieta Severo dá um show de atuação fazendo a Isma. Cronk, o que é agora? Tomei o culpado. Eu já devia imaginar. Ó o pedido. Ah, tá bem. Já que está aí, viveu o prato do dia. Só que sem gordura. Falou. E até o ator Humberto Martins, que nunca havia dublado antes, fez o personagem Pátia. Não posso deixar você voltar se não mudar de ideia e construir sua casa de campo em outro lugar. Tá um clima muito pesado aqui. Outro filme que tem vários famosos no elenco é o Divertidamente, que talvez você nunca tenha percebido. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quem fez Alegria foi a atriz Mia Mello. Eu sou a Alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha. Muito obrigada. Otaviano Costa dubla o medo. Calma, calma. Ah, passou. Beleza. Obrigado, valeu, minhas fãs. A atriz e humorista Dani Calabresa faz a Nojinho. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis. Eca. É. Eu salvei nossas vidas. É. E o cantor e ator Léo Jaime deu voz ao Raiva. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá, tá. A gente aceita. Depois que você engana nessa. Que isso, meu filho? Calma. Já no Frozen, o divertido e ingênuo Olaf recebeu a voz do apresentador e humorista Fábio Porchat. Tá brincando comigo? Eu? Eu tô ótimo. Eu sempre gostei de ter um narizinho. Oh, fofo. Eu tô parecendo até um bebezinho unicórnio. Oh, hein? Oh! Assim ficou ainda melhor. E como eu esqueci da dublagem fenomenal, incrível, do Shrek, feita pelo saudoso ator e humorista Busunda. Camadas. As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas. Entendeu? Nós dois temos camadas. Você parece burro. Mas e você? Sabia de todos esses famosos que já dublaram filmes e desenhos antes? Comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem também um filme com as piores dublagens dos famosos, eu posso fazer também. Porque as que eu falei no vídeo de hoje, pelo menos na minha opinião, são muito boas, ficaram bem legais. Muita gente nem sabia que eram esses famosos. Agora tem também os casos das dubladores que ficaram péssimas, muito ruins. Eu posso fazer também. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha, manda esse vídeo pra frente pra todo mundo descobrir esses dubladores famosos que mandaram bem. E eu vou deixar que eu lado mais vídeos. Uma temática parecida com essa pra você clicar e continuar curtindo o canal 90. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Noguei aqui. E foi! Valeu!